O marujo, onde ela será mais cansada, de ver a triste saudade, passa a tormentos, passa a tormentos, dom, dom. O marujo, onde ela será mais cansada, as nossas necessidades, nos obrigam a regar, a passar trefos no mar, e a parceiros, e a parceiros, dom, dom. O marujo, onde ela será mais cansada, e o meu medo mais nasce, nem é da onda, nem da sombra, nem também do desejo, eu lhe ganho a mão grada, e eu lhe ganho a perdada. Quatro caras têm a casa, quatro caras têm o leite, quatro caras me acompanham, sempre dentro do meu leite. O marujo, onde ela será mais cansada, E aí vem a vacamela, aí vem a vacamela, que se vai deitar ao mar, que se vai deitar ao mar, Nossa Senhora daquela, Nossa Senhora daquela, e os anjinhos a gritar, e os anjinhos a gritar. E os anjinhos a gritar, e os anjinhos a gritar. E os anjinhos a gritar, e os anjinhos a gritar, e os anjinhos a gritar. E os anjinhos a gritar.